Fala Félios, Let's Together, mais um review na Motosprint. Hoje, Alpine Stars, jaqueta de verão, AST-E. Acompanha esse review, filho. Tuas cores, filhos. Eu já coloquei uma que parece a da minha moto, né, branco, com friso vermelho, preta. Vocês perguntaram, então vamos lá. Esse aqui é um modelo tamanho M, tá? Eu tenho 1,75, mole de altura, com 77 quilos, duro o peso. A outra cor é preta com friso branco. Vem pros detalhes. Na parte frontal, tecido aerado, que é perfurado, porque é uma jaqueta verão. Então, justamente pra ter ventilação e ajudar na transpiração. Na região também interna do braço, o mesmo tecido. É uma jaqueta 100% poliéster, ela não é impermeável. Óbvio. Essa parte aqui, que é o poliéster vulgo cordura. Eu gostei bastante desse tipo de fecho, de regulagem aqui, ó. Do bíceps. Igual o da cintura. Na cintura você tem dois, né, com velcro. E eles fizeram o mesmo modelo pro bíceps. Bacana. Dá um ajuste legal. No pulso também, né, com um tecido flisse aqui. Que esse tecido flisse é o mesmo tecido aqui que faz em volta do pescoço. É um tecido suave, pra não incomodar você. Você tem dois refletivos. No verso, você tem também o tecido perfurado aqui. Justamente porque a ventilação entra, sai pelas costas. Os dois refletivos. O símbolo. Não tem detalhe, justamente por ser preta. Uma cor mais elegante. Então, ela é mais chique, né, fina. Na parte do cotovelo você tem sanfonas. A proteção do antebraço e do ombro é uma proteção da Alpinistars. E eu vou mostrar agora o interno da jaqueta. Dois bolsos na parte frontal, na cintura. Interno. Também dois bolsos. Um de cada lado. É uma jaqueta de verão que tem um bolso impermeável. Isso eu achei muito legal. Zipernáutico. Que impermeava esse bolso aqui. O protetor de coluna que eu te falei, ó. Aqui você pode substituir ele e colocar de repente um C-Soft que vai te proteger mais. Porque é uma espuminha, né. Então isso aqui é melhor que nada. E o que eu achei legal, você tá vendo esse desenho aqui, ó. É tipo um protetor que é da parte frontal, que é o body armor. Eles fizeram também no mesmo esquema do protetor de coluna. Mas a jaqueta, o interno, é verão. Então o tecido mesh, bem legal. Eu gostei bastante de como essa jaqueta veste. Você vê que ela fica bem acinturada. E ela fica anatômica. Tem as proteções, mas não fica aquele volume. É uma jaqueta leve. Isso aqui, muito bom. Bacana. Dá uma olhada nas costas como fica. Veste luxo, né. Eu gostei. Ó, a proteção do bolano deu até uma crescida aqui. Curtiu, né. Concluindo mais um review. Eu vou ficar com ela. Pra você ver que o movimento, ele é amplo e confortável. Jaqueta Alpinistars AST é uma opção bacana pro seu dia a dia aí. Onde você vai tá bem vestido. Não é uma jaqueta pesada. E tá com as devidas proteções. Claro que se você vai pra estrada, numa coisa mais hardcore, não é a jaqueta ideal. Mas pro dia a dia, pô, só o calor, vale muito a pena. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado. Moto Sprint e aguardo o próximo review.